Pessoas queridas, Emmanuel Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitêmo-la na problemática que é presente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo e que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para nossos filhos enquanto na terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compelí-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim, saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria, o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Música 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 Obrigado.